Quando é pequeno, ser chamado de Xuxa, sendo menino, não deve ser nada agradável. Posso contar pra vocês? Pra vocês eu posso, né? Vem aquela galerinha assim, passando assim por mim pra tirar foto comigo, né? Aí tá, aí tô eu passando, aí tem uma pessoa que chega assim, meio... Ó, se não for minha idade, quase, tipo assim, cinquentona, né? Aí vem a mulher e fala assim pra mim, Cresci com você desde pequenininha, eu te vejo! Aí eu... Desde jovenzinha, né, meu amor? Louca pra falar outra coisa, né? Aquela vontade, a mulher, mano a mano, cinquentinha, que nem eu. E ela, cresci com você desde pequenininha que eu te vejo. É que desde pequenininha que eu tô trabalhando. Né? Agora eu tô tendo que mandar essa, bicho, tá difícil, tá difícil. Posso contar outra? Olha só, olha, vamos ver, César, vamos ver. Um cara chegou e falou assim, tira foto aqui com a minha mulher. Aí eu, assim, ok, ele falou, essa daqui... Não é tanto tua fã. A primeira era mais tua fã. Mas essa aqui é mais bonita. Aí eu... Eu não sabia se eu ri, se eu não ri. Aí vem a mulher, olha pra mim e fala, Vika, tá dormindo no formal? Aí eu olhei, muito obrigada, vejo isso como elogio. Ela, não, tô chateada mesmo. Aí eu falei, mas minha senhora... Ela falou, é, não vou nem falar a minha idade pra você, tá? E eu, tá bom. Eu vi que a mulher ficou chateada mesmo. A mulher, sabe? Aí veio um outro baixinho, que foi fotografado. Tô é alta, hein? Tô é alta, hein? E eu falei, gente, só tô levando espuma hoje, tirando foto com as pessoas, e a pessoa só pimba, pimba. Aí passou uma mulher aqui, assim... Aí o cara chegou e falou assim... Aí o meu fotógrafo, fotografa de novo, né? O Vladinho, meu sobrinho, que saiu de olho fechado. Aí eu olhei pro Japinha e falou, tá de olho fechado. Ele, eu nunca abro. Eu vou começar a escrever as coisas às pessoas que ficam do meu lado pra tirar foto. Tem gente que tira foto e faz assim... Fica tirando... E a mão? Porque a maioria das pessoas batem aqui e a mão desce. A pessoa fica com a mão na bunda e fica assim, ó... Me olhando. E aí... Fica só meu segurança assim, ó, não pega não, não toca não, não toca não, sabe? As pessoas apoiam, puf! O tamanhinho fica aqui no sovaco, apoia na bunda. É uma situação desagradável. Que eu fico tentando fazer assim, né? Pra mão ver se escorrega. Mas quando eu vejo a mão, tá acompanhando. O caminho... Vocês estão rindo, mas eu vou escrever. Acho que eu passo fotografando com as pessoas, sabe? Agora, essa da idade eu nunca vou esquecer.